É só triturar pão e você nunca mais vai querer pagar caro em farinha panko no mercado Aqui estou utilizando pão de forma e vou começar a retirar todas as laterais A quantidade vai do seu gosto e o tanto que você vai querer fazer Assim que retirar as laterais, agora vamos cortar ele em cubos Repito o processo com o restante dos pães e vamos passar para um triturador ou liquidificador E agora é só bater tudo isso muito bem E vai ficar assim pessoal, feito isso agora é só a gente pegar e vamos passar para uma forma Espalhe bem E vamos agora levar ao forno A 130 graus e deixar até dourar E olha só pessoal, como essa farinha panko fica incrível Fica perfeita para você empanar o que você quiser E pessoal, se você quiser fazer uma farinha de rosca com essa farinha panko É só triturar ela agora novamente que vai se transformar em farinha de rosca E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receita aqui do pobre na cozinha Aquele forte abraço, até a próxima e valeu E aí 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 E aí